Tonight, 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 I opened up my eyes Tonight, tonight, tonight Então, gente, eu tô aqui com a carne, né? Com a copa lomba Eu vou colocar ela agora pra cozinhar, ela já tá salgada, tá? Vou colocar ela pra cozinhar com umas folhinhas de louro, tá? Meu louro já tá acabando, pena Prontinho, olha, gente, eu vou colocar pra cozinhar E vou fazer ela que nem carne seca mesmo Depois que ela tá, tiver cozida, eu vou dar umas desfiadonas nela E vou refogar ela, gente, com bastante cebola Eu tenho aqui, ó, o pedaço do pimentão, né? Que eu só tirei um pedacinho pra fazer a nossa... pra temperar o nosso feijão Então, tem esse pedaço Gente, e pra acompanhar, o que é que eu vou fazer? Bom, gente, pra acompanhar aquela carne suína ali O que é que eu vou fazer? Eu tinha aqui no meu freezer essa massa pra lasanha Só que eu não vou fazer ela lasanha Porque eu acho que o queijo não vai dar Então, tem esse tanto de queijo aqui Ainda sobrou um pouco de nata, tá? Do frango à toscana, que já foi aí pro canal a receita, ó Aí eu vou fazer um creme, gente Também sobrou espinafre Vou dar uma ferventada e refogar esse espinafre aqui Tinha um pedaço também de ricota fresca ali no freezer Então, eu vou fazer um creme com isso aqui Que vai ser o recheio Que eu vou fazer uma espécie de... um canelone, tá? É... com essa massa Eu não sou muito fã de massa De vocês... Eu pra mim comer massa, eu tenho que estar com muita vontade Não é que eu esteja com vontade Mas eu quero fazer esse cardápio aqui Pra apresentar pra vocês, tá bom? Aí eu vou colocar algumas em... O quanto que der, né? Não sei quanto que vai dar com esse recheio aqui Vou colocar em alguma marmita Aí eu levando de marmita me força a comer Entende? E se der bastante, eu mando pra minha mãe também Mas a ricota é pouca O espinafre não é tanto assim Mas eu vou me fazer com o que temos aqui Pra ir também desocupando Esse restinho aqui do meu... da minha geladeira e do meu freezer, tá? Aí eu vou preparar juntamente com a carne... Com a carne salgada, né? Com a carne suína que tá ali Que eu vou fazer desfiadona Com pimentão e cebola, tá bom? E páprica talvez Então eu vou dar início aqui Pra esse nosso cardápio de comidinha de hoje, tá? Com a carne salgada, tá bom? Com a carne salgada, tá bom? Gente, eu coloquei aqui um pouco do... Daquele alho que eu fritei Que é onde eu refoguei o espinafre, tá? Coloquei agora sal Vou colocar também pimenta E vou voltar com o espinafre refogado aqui Eu gosto dessa temperadinha na ricota Porque ela é tão sem graça Aí eu gosto dessa refogadinha Dessa temperada Ó, tá vendo? Aí eu venho aqui com o espinafre E vou misturar tudo E colocar o restante Dos ingredientes que quero pôr, tá? Pessoal, eu vou colocar aqui A nata Ó Vou ver se eu coloco Vou ver se eu vou colocar isso tudo Tem uma colher e meia Gente, sabe o que eu me lembrei também? Que eu tenho Que eu falei que tinha pensado Não sei nem se eu comentei A... Ainda tem o tomate seco Então também vou misturar tudo aqui É tudo sobrinha Do frango a toscana Pra vocês verem Menos a ricota Que é sobra de uma outra coisa Que eu já fiz já tem um tempo Mas congelei E estou usando aqui, ó Pra vocês verem Entende? Ó Não vou precisar colocar mais nata não, gente Não vai ficar muito Mas vou colocar Tomate seco Ó, gente Agora eu vou colocar Vou picar ali o tomate seco E vou colocar Ó, gente Vou colocar tomate seco Não sei se eu vou colocar ainda Esse tanto aqui E também resolvi colocar Umas folhas de coentro Pra dar bastante sabor Nesse recheio Pra mim poder comer Porque vocês sabem, né? Que eu não sou muito fã É... Então eu vou... Já higienizei Acabei higienizando tudo Que eu vou usar Em outros preparos E é isso Eu vou picar agora aqui Misturando o nosso recheio Que já tá lá Já... Preparado Gente, meu recheio Já tá pronto Tá? Eu vou agora começar A rechear Começar a tocar massa Aqui, ó Vou abrir E... Preparar a nossa massa Gente Eu tô com o forno ali ligado Eu tô fazendo um bolo Então eu quero rechear isso aqui Pra que dá tempo De aproveitar o forno, sabe? De ligar E voltar Só que eu me lembrei Que eu não preparei o molho Pra ir no fundo Disso aqui Então Eu já coloquei a panela ali no fogo Vai ser molho de sachê mesmo Mas eu sempre gosto de temperar, né? Sempre gosto de dar o meu toque Então Vou fazer um refogado de Alho E azeite só Porque nem vai dar tempo de eu cortar Aqui A cebola E vai ser isso, gente Aqui na massa, gente O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fatia de queijo Porque esse nosso recheio Não tá tão firme, né? Então eu vou colocar É... Mussarela nele Essa fatia de mussarela Que nem um ó Quebradiça E vou colocar o recheio por cima Pra dar uma segurada Tá? Essa... Essa ricota Ela não é tão firme Quanto as outras Essa marca aí eu nunca usei, não Tá vendo? Eu coloquei Aí eu vou colocar o recheio Esse recheio também Se você quiser usar numa lasanha Pode usar numa boa, viu? Coloquei uma colher aqui, gente E aqui eu vou enrolar, tá? Vou fazer o meu... Vou fazer o meu rondele assim Ó Tá vendo? Enrolei E vou fazer isso até terminar Finalizar aqui Vamos mais um Molho tá ali, gente Coloquei o molho já Tá fervendo agora Tá apurando, né? Temperei com azeite e alho Pimenta Pimenta ralada E só Vamos colocar mais um Um pouquinho Gente, molho pronto Já coloquei um pouco aqui, ó No fundo da travessa Tá? E um pouco desse eu vou colocar por cima Gente, mas tá tão gostoso Tá tão gostoso esse molho aqui Não diz nada que é Molho de sachê Eu gosto muito da marca Quero E da Fulgine também Já falei muitas vezes aqui, né? No canal Aí agora Eu vou finalizar aqui Fiz três Não sei quantas tem aqui Nem sei quanto Quanto que vai dar de recheio de mussarela, né? Gente Então Coloquei, né? Como eu mostrei pra vocês Deu pra mim fazer sete Sete massas, tá? Gente Sete Folhas de lasanha Sobrou Infelizmente uma Não tem nada aqui Pra mim Fazer de recheio Aqui pronto, sabe? Então vou deixar aquela folhinha ali Depois eu vejo o que eu faço com ela Vou arrumar aqui nessa minha travessa Tá? Vamos ver se dá pra colocar Aqui as sete Então nessa embalagem, gente É uma marca chamada Tradição Tava num Como é que se diz? Tava naqueles valores lá Aliás Não, gente Tava valores não Tava na 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 gândola lá de Sabe o que eu falei pra vocês No outro vídeo? Valores que ficam lá Perto do vencimento Ela tava lá Gente Eu tô ajeitando aqui Porque pra dar aqui É sete, né? Com paciência aqui Pronto Tiveram as sete aqui Eu agora Vou Colocar Um pouco de molho Não muito Vocês sabem que eu não gosto De muito molho Né? Aí Quando elas der Esse tempo Que eu quero que ela fique ali Eu coloco um pedacinho De mussarela Aqui por cima Que sobrou ali Gente Cobri aqui Com papel alumínio Aí você tá se perguntando Banana não vai sujar o morro Não vai sujar porque Ficou bem alto Não Porque eu sempre faço isso Coloco uns palitos Tá? É só pra abafar um pouco Pra não ressecar E cozinhar a massa Tá bom? Aí Fica a dica aí Ó, gente Outra dica Como eu tô com uma travessa de vidro Eu também coloquei Dentro de alumínio Uma assadeira de alumínio Pra não É... Secar primeiro o fundo Entende? É... Pra cozinhar Numa forma assim Mediana Tá? Aí eu coloco Sempre aqui Eu já Cozinhei a carne Agora eu vou dar aquela Desfiada Bem Grosseramente Tá? E vou Fritar ela Nos próprios temperos Que é a cebola E o limão O limão não, gente Pimentão E um pouco de alho Tá bom? Então, gente Já dei aquela desfiada Tá? Eu não gosto De nada muito desfiadinho Picadinho Essas coisas Eu gosto mais assim Pedaçudo Pra me sentir A carne, né? Então Agora eu vou Fazer com o pimentão E a cebola E já vamos Já levar ela pro fogo Eu coloquei Pessoal É Azeite aqui na frigideira Deixei aquecer E vou dar primeiro Uma fritadinha Nessa carne, tá? Aí depois Eu entro, gente Aqui com Pimentão Cebola Que eu cortei em rodela Preferi cortar em rodela E um pouquinho Daquela pastinha de alho Que nós fizemos Ó, pessoal Tirei a carne E aqui no fundinho Coloquei mais um Pouquinho De azeite Só pra dar uma Refoga aqui no alho Primeiro Antes de eu entrar Com Com o pimentão E a cebola, tá? Eu gosto de ele fritar Dá uma fritadinha Primeiro Aí depois eu coloco De volta A carne aqui Junto aqui Tá? Com os temperos Tá bom? Pronto, pessoal Agora eu vou deixar Nessa refoga Murchar um pouco A cebola E o pimentão Não tanto Que eu gosto De sentir eles Al dente Tá? Dá uma temperadinha Aqui com pimenta Sal Não vou precisar Pôr mais Porque a carne Ele tá no ponto, gente De sal, sabe? Pra não ter perigo De salgar Então É isso Gente, ó Nossa carne seca Suína Já está praticamente Pronto Agora eu finalizei Com bastante folha De coentro Porque vocês sabem Que eu amo Tá? Ah, e sabe o que Que tá faltando aqui? É calabresa Granulada Seca Que eu também amo É pimenta É pimenta, né, gente? Vocês sabem Que eu amo pimenta Então vou colocar Um pouco de calabresa Granulada aqui É pimenta, viu, gente? É pimenta calabresa Seca Granulada É flocos Ou semente Sei lá Como é que chama o nome Gente, deixa eu experimentar Gente, eu tô com fome Nem sei que horas são Ó Vamos experimentar Esse Essa carne aqui É pra acompanhar A Hum Eu poderia ter De salgado mais, viu? Mas tá muito bom Esse prato aqui Essa carne É pra acompanhar As nossas E manda-me lá, gente Que tá no forno aqui Acho que sim Nossa Rondelle É Rondelle? Ai, gente, esqueci Nossa massa Que tá aqui no forno, tá? Então, nossa carne seca Suína Pessoal Com o restante Da mussarela Que eu tinha ali Eu tinha até dado Uma congeladinha nela Pra ela endurecer um pouco Como era pouco Aí eu dei umas quebradas E coloquei por cima E agora eu vou levar Pro forno, tá? Como ele vai ser Ainda Depois Aquecido Então Eu só vou Só dar uma pré Derretida Nesse queijo E já vou tirar, tá? Porque ele finaliza Depois Na hora que eu for É... Aquecer ele Tá bom? Até porque Também vai ser congelado Gente, isso vai ser Meu almoço Tá? É... Como eu tirei Muito quente daqui Ele tende A se desmanchar, né? Aí eu vou deixar Ele esfriando um pouco Ó Eu vou Vou almoçar agora Vou deixar ele esfriando Um pouco E depois Pôr nas marmitas Mas que tá gostoso, gente Olha essas beiradinhas Gente, o molho Ficou muito bom Gente Eu quero mostrar pra vocês Como é que a massa Tá macia Ó Ó Até desmanchou aqui, ó Gostei dessa marca, viu? Marca tradição Nossa Gente, e essa carne, então? Hum Vou finalizar meu almoço Queria mostrar aqui pra vocês Como é que ficou Depois Eu vou cortar Nas marmitas Mais um cardápio Terminado aqui, gente A carne seca Suína Que eu fiz Desfiada E a massa O canelone Com o mix De recheio Com as sobrinhas Que eu tinha aqui Tá bom? A sobrinha De uma outra receita Então aproveitei Pra fazer esse canelone Que por sinal Ficou muito gostoso Vocês Tanto a massa, gente Quanto o molho Foi um molho de sachê Mas eu dei uma Fiz Fiz com uma refoga aqui, né? De alho e azeite Ficou uma delícia O recheio É um mix De todas as sobrinhas Que eu tinha aqui Ricota Nata Espinafre Tomate seco Que eu fiz aqui em casa Então eu reaproveitei Tudo E fiz esse recheio Também com a mussarela Que tinha aqui Tá bom? Deram sete Só que aqui Só tem quatro Que eu vou Pôr pra congelar Porque uma Eu deixei ali Pro meu almoço De hoje E duas Eu comi ontem Tá bom? Então tem quatro aqui Que deram sete Ficou uma massa No pacote Vem oito fatias De massa de lasanha Eu gostei muito Dessa massa de lasanha Aqui Tá? Com uma dela Você cortando ao meio Dá pra ir fazendo Lasanha Tá bom? Montando as lasanhas Que eu vou também Estar trazendo Marmitinha Com mais calma Agora, né? Depois de passado Algum tempo Vou estar trazendo aqui Gente, então assim ficou A carne seca Né? Desfiadona Que eu gosto Fiz com pedaços De pimentão e cebola Coloquei aqui Finalizei com salsinha E nossa É... Nosso canelone É canelone, né gente? É canelone, né? Rondelli não Canelone Esses branquinhos aqui São pedaços de De lasanha Que vai finalizar depois O derretimento dele Quando eu aquecer Tá bom? Espero que vocês tenham gostado De mais essa dica Aqui de cardápio É pro dia a dia De vocês Fazendo com uma carne Que ultimamente Tem sido levado Muito A mesa Do brasileiro Pelo seu valor Né? É... Bem mais baixo Bem mais em conta É... Pra estar se comendo aí Tá bom? E é isso, gente Agora Vamos pra nossa Próxima receita Desse cardápio Aqui É... Aproveitando O que tá aí O que tem na sua geladeira O que tem na sua... No seu freezer Tá bom? É isso, pessoal Terminando aqui Mais um vídeo De sugestão De cardápio Aí pra vocês Próximo vídeo Eu estarei trazendo O último cardápio De comidinhas Aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E obrigada Por assistirem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau, tchau